Bom dia pessoal, estamos aqui de novo, essa associação, Daniel, a Hilda está aqui organizando aqui, estamos esperando vocês aqui pelo café, o café está pronto para a gente começar a nossa reunião. Está aqui a companheira Hilda, a associação, Daniel, vamos lá, estamos esperando vocês aqui. Resolvi fazer essa simples homenagem hoje, mas de coração, sindicatos e associações aqui presentes, muita gente, eu acho que vocês estão achando estranho e tudo, mas os diretores da nossa associação. Servidores públicos nas atividades para que a gente possa conseguir, por exemplo, o reajuste salarial no ano que vem. Olha, vamos fazer uma pergunta, eu vou fazer uma pergunta. Bom dia pessoal, estamos aqui no café da manhã em homenagem ao dia do servidor público do Estado, aqui na Secretaria de Proteção Social. Acabamos de dar informes gerais sobre a nossa campanha salarial, sobre as nossas ações e vamos continuar em luta. A todos os servidores públicos, meus parabéns. Vamos continuar na nossa luta em defesa da vida, saúde e mais serviço público. Mova-se! 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 Mova-se!